Hoje é um dia de muita importância para todos nós, todos os 35 mil pediatras desse país. Hoje é o dia do pediatra, dia 27 de julho. E eu quero dizer a vocês, e vocês devem sentir a mesma coisa, de que há mais de 30 anos, quando eu comecei a fazer a residência em pediatria, eu descobri a minha missão de cuidar de crianças e de ensinar a cuidar de crianças. Vocês devem sentir muito parecido. Nós temos muita alegria quando damos um diagnóstico correto, quando curamos uma criança, mas também sofremos muito quando temos condições inadequadas de trabalho, sobretudo nós que trabalhamos na rede pública. Além disso, nós sabemos que a pediatria é uma área de extrema importância, porque nós temos o futuro da nação nas nossas mãos. E somos nós, os únicos profissionais habilitados a assistir a criança, o adolescente e seus familiares. Neste dia, eu queria que cada um de vocês parasse um pouco para refletir também no cuidado que cada um deve ter consigo próprio. E por isso, nós vamos lançar o Manual de Atividade Física. Um manual feito de um grupo de trabalho para orientar você, pediatra, quanto à atividade física dos seus pacientes, como conversar com os pais de seus pacientes sobre esse tema de extrema importância. Mas, ao lado disso, eu quero também incentivar que cada um de vocês tirem uma hora por dia para cuidar de si próprio, para descobrir qual atividade física que vocês gostariam de desenvolver. Porque, diante de tantas dificuldades que nós vivemos, nós também precisamos evitar o estresse emocional e físico. E a atividade física é o melhor remédio. Então, eu convoco cada um de vocês para essa questão. Por fim, também dizer que juntos nós fazemos uma pediatria mais forte. E juntos nós seremos muito mais fortes. E lutaremos contra todos os gestores que nos desrespeitar e que não considerar a devoção, a atitude profissional que nós temos com seriedade junto aos nossos pacientes. Aproveitem o dia dos pediatras para refletirem um pouco sobre essas duas questões. Cuidem de si e vamos nos aliar cada vez mais para defender a valorização da nossa profissão. Um grande abraço!